Rosa Mística Santa Rosa de Lima, desde a sua infância, teve grande devoção a Maria Santíssima. E como considerava tudo com os olhos da fé, via nas flores, particularmente na rosa, o símbolo de Maria. Por isso, o seu maior prazer era enfeitar a sua santa imagem com esta flor. Procurando uma vez, no dia 1º de maio, umas rosas para satisfazer o seu piedoso costume, e não encontrando nenhuma, Deus dignou-se operar o milagre para contentar o santo desejo de rosa, fazendo brotar no lugar por ela apontado três daquelas belíssimas flores. A santa apanhou-as e, colocando-as aos pés da Virgem Imaculada, disse, Quem me dera oferecer-vos com estas rosas todos os corações e inflamá-los no vosso amor.